Nosso caso de amor Foi como um sol que despertou Iluminou a minha vida E se pôs pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Foram dias e se pôs Foi um vento que sofrou Me deu forças e amor E se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que vais lembrar de mim Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Porra 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 Será que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Ou mesmo com alguém Ou mesmo com alguém Será que vais lembrar de mim Ou mesmo com alguém Também te fiz feliz Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente se amava e às vezes até brigava Que a gente se amava e às vezes até brigava Que a gente se amava e às vezes até brigava Mais bem mais forte era o nosso amor Que a gente te amarei Que a gente te amarei Estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Meu Deus é coragem Bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Forró Cavalo de pau Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Te lutei Dizer que estou apaixonada Criou coragem Criou coragem Criou coragem Pra falar de amor Criou coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Queria ser Seu bichinho de estimação Suas bobagens, sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a luz de sua vida Só pra estar com você Queria estar No caminho onde tu vai Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Queria ser Seu bichinho de estimação Suas bobagens, sua emoção Suas bobagens, sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Sua artista preferida Será a luz da de sua vida Só pra estar com você Ai, eu queria estar Ai, eu queria estar Num caminho onde tu vai Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz No seu amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Não posso mais olhar os teus arinhos Não posso mais sentir os beijos teus Sinto saudade dos teus carinhos Volte correndo para os braços meus Não posso mais olhar os teus arinhos Não posso mais sentir os beijos teus Sinto saudade dos teus carinhos Volte correndo para os braços meus Tão feliz, tão feliz Queria tanto ver você voltar Tão feliz, tão feliz E novamente a gente se amar Já se passou mais um janeiro Já se passou mais um janeiro Completou um ano inteiro E você me abandonou Da esperança estou vivendo De te ver voltar correndo Para os meus braços Não posso mais olhar os teus arinhos Não posso mais sentir os beijos teus Sinto saudade dos teus carinhos Volte correndo para os braços Para os meus Tão feliz, tão feliz Tão feliz, tão feliz Queria tanto ver você voltar Tão feliz, tão feliz E novamente a gente se amar Já se passou mais um janeiro Completou um janeiro Completou um janeiro E você me abandonou Da esperança estou vivendo De te ver voltar correndo Para os meus braços meu amor Não posso mais olhar os teus arinhos Não posso mais sentir os beijos teus Sinto saudade dos teus carinhos Volte correndo para os braços meus Não posso mais olhar os teus arinhos Não posso mais sentir os beijos teus Sinto saudade dos teus carinhos Volte correndo para os braços meus Não posso mais olhar os teus arinhos Não posso mais sentir os beijos teus, sinto saudade dos teus carinhos Volte correndo para os braços meus Volta que eu tô te esperando e não sei até quando vou ter que esperar Eu já não aguento mais viver longe que eu te vendo o tempo passar Você está na minha mente mas não sei se você sente o que eu vou falar E quando eu lembro de você não sei o que fazer para você voltar O tempo não apagou, se tá me esperando eu também estou Eu estou sofrendo tanto, você não sabe como é grande a minha dor Porque mandou eu ir embora sabendo que eu gosto muito de você Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Volta que eu tô te esperando e não sei até quando vou ter que esperar Eu já não aguento mais viver longe que eu te vendo o tempo passar Você está na minha mente mas não sei se você sente o que eu vou falar E quando eu lembro de você não sei o que fazer para você voltar O tempo não apagou, se tá me esperando eu também estou Eu estou sofrendo tanto, você não sabe como é grande a minha dor Porque mandou eu ir embora sabendo que eu gosto muito de você Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Porra, cavalo de pau Volta que eu tô te esperando e não sei até quando vou ter que esperar Eu já não aguento mais viver longe que eu te vendo o tempo passar Você está na minha mente mas não sei se você sente o que eu vou falar E quando eu lembro de você não sei o que fazer para você voltar O tempo não apagou, se está me esperando eu também estou Eu estou sofrendo tanto, você não sabe como é grande a minha dor Porque mandou eu ir embora sabendo que eu gosto muito de você Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Pois quando a gente ama e tem ciúme um dia se separa e vai se arrepender Tenho medo em pé de mim Leva do chapéu virado Nas horas que quebra o pote É capo pra todo lado Dou um arrocho na viúva Pra fazer raivo finado Dou um arrocho na viúva Pra fazer raivo finado Às vezes quando me zango Me dano a matar leão Capuo um sapo no rastro Derrubo as nuvens no chão Tô cansado de fazer Das cobra meu cinturão Tô cansado de fazer Das cobra meu cinturão Mas comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Forró, forró, forró Cavalo de pau Comer brasa nas fogueiras Tô cansado de comer Às vezes em volutição Que é pro mó de as moça ver Que macho assim do meu jeito Ainda tá pro nascer Que macho assim do meu jeito Ainda tá pro nascer Mui é cheirão, zeca, boca Vaso de quarto é finico Forró bom é no sertão Bicho doido é tico-tico Mas forró que não tem fene Eu me lasco mais no fico Mas forró que não tem fene Eu me lasco mais no fico Comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Comer brasa nas fogueiras Tô cansado de comer Às vezes em volutição Que é pro mó de as moça ver Que macho assim do meu jeito Ainda tá pro nascer Que macho assim do meu jeito Ainda tá pro nascer Mui é cheirão, zeca, boca Vaso de quarto é finico Forró bom é no sertão Bicho doido é tico-tico Mas forró que não tem fene Eu me lasco mais no fico Mas forró que não tem fene Eu me lasco mais no fico Comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Comigo a coisa é quente Sou o cão chupando manga Você mente quando fala que me ama Você mente em nossa cama Quando jura o seu amor Você mente sem fazer nenhum suspense Você mente e convence Que é verdade o que você jurou Você mente sem sequer ficar vermelho Você mente e me aconselha Não mentir pois você tem favor Só agora sei o que aconteceu Hoje compreendo que você nasceu De uma grande mentira de amor Você é a maior mentira que já conheci A maior de todas que já descobri As suas mentiras não me causam dor Pois você é a melhor mentira que eu já ouvi A doce mentira com quem me envolvi A melhor mentira feita pelo criador Você mente quando diz que me deseja Quando me abraça e beija Com carinho e com calor Você mente acreditando ser verdade Você mente sem maldade Sem vergonha e sem pudor Você mente sem sequer ficar vermelho Você mente e me aconselha Não mentir pois você tem favor Só agora sei o que aconteceu Hoje compreendo que você nasceu De uma grande mentira de amor Você é a maior mentira que já conheci A maior de todas que já descobri As suas mentiras não me causam dor Pois você é a melhor mentira que eu já ouvi A doce mentira com quem me envolvi A melhor mentira feita pelo criador Você é a melhor mentira que eu já ouvi Você é a maior mentira que eu já conheci A maior de todas que eu já descobri As suas mentiras não me causam dor Eu sou de uma terra que não leva o desaforo Vacilou só leva por se não souber respeitar Todos já sabem ver que eu sou o suduro Seja claro ou escuro, boto mesmo pra quebrar Sou nordestino, sou vaqueiro do sertão Quando visto meu jibão, dá vontade de arroiar Me boto a cela no lombo do meu cavalo Sai correndo, entrave o grado sem vontade de parar Forró, cavalo de pau Forró, cavalo de pau De madrugada quando o grado está cantando Ouço o carneiro berrando, não consigo cochilar E eu desperto com o cantar dos passarinhos Que vão deixando seus rios para o campo semear De manhãzinha corro logo pra cozinha Chamo Maria Chiquinha para vir me aprontar Eu visto a roupa, pego a minha viola Canto esse shot na roça pra moçar desse animal Atualmente nada disso existe mais Todo mundo é capaz de querer menos pesado Eu reconheço que além da sobrevivência Pois o homem competente burro não sabe o que faz Agora eu sei que está tudo diferente Quem quiser que se aguente todos tem que se virar Domingo mesmo é me lembrar da polícia e da porrada Nos batido pra saber me respeitar De madrugada quando o grado está cantando Ouço o carneiro berrando, não consigo cochilar E eu desperto com o cantar dos passarinhos Que vão deixando seus rios para o campo semear De manhãzinha corro logo pra cozinha Chamo Maria Chiquinha para vir me aprontar Eu visto a roupa, pego a minha viola Canto esse shot na roça pra moçada se animar Atualmente nada disso existe mais Todo mundo é capaz de querer menos pesado Eu reconheço que além da sobrevivência Pois o homem competente burro não sabe o que faz Agora eu sei que está tudo diferente Quem quiser que se aguente todos tem que se virar O melhor mesmo é me lembrar da polícia e da porrada Nos batido pra saber me respeitar Oh, oh, cavalo de pau O coração de quem ama o peão Fica sozinho no fim de semana Ele viaja mas não sei se vai voltar Como é frio sem você em nossa cama Já estou sozinha e apaixonada Lógico do meu peão numa vaquejada Será que ele lembra de mim? Mas se o seu destino é viver na estrada Com o seu patrão uma vaquejada E a saudade bate no meu coração Vai peão, vai peão Você é o rei do meu sertão Vai peão, vai peão É o dono do meu coração Vai peão, vai peão Você é o rei do meu sertão Vai peão, vai peão É o dono do meu coração O coração de quem ama o peão Fica sozinho no fim de semana Ele viaja mas não sei se vai voltar Como é frio sem você em nossa cama Já estou sozinha e apaixonada Lógico do meu peão numa vaquejada Será que ele lembra de mim? Mas se o seu destino é viver na estrada Com o seu patrão uma vaquejada E a saudade bate no meu coração Vai peão, vai peão Você é o rei do meu sertão Vai peão, vai peão É o dono do meu coração Vai peão, vai peão Você é o rei do meu sertão Vai peão, vai peão É o dono do meu coração Vai peão, vai peão Vai peão, vai peão, vai peão, vai peão Vou contar uma história De um vaqueiro e suas glórias Das gatingas do sertão Era um homem afamado Nas derrubadas de gado Com seu cavalo alazão Numa tarde muito bela Conheceu uma donzela Que chamou sua atenção Sem demora Pra viver com sua amada Pra viver com sua amada Não quis mais ser um peão Tão feliz quanto um menino Sem saber que o seu destino Já estava bem traçado Foi embora sua amada Partiu sem lhe dizer nada Eita que vida de gado Foi embora sua amada Partiu sem lhe dizer nada Eita que vida de gado Porra, cabelo de pão Foi assim que o vaqueiro Sente um amor verdadeiro Dentro do seu coração Desprezando a vaquejada Pra viver com sua amada Não quis mais ser um peão Tão feliz quanto um menino Sem saber que o seu destino Já estava bem traçado Foi embora sua amada Partiu sem lhe dizer nada Eita que vida de gado Foi embora sua amada Partiu sem lhe dizer nada Eita que vida de gado Foi embora sua amada Partiu sem lhe dizer nada Eita que vida de gado Foi embora sua amada Partiu sem lhe dizer nada Eita que vida de gado Bota a sela no cavalo E vou galopando Chego na casa de linda Vou me declarando Lindo estou apaixonado Vem montar comigo Hoje não vou tronçado Vou ficar contigo Bota a sela no cavalo E vou galopando Chego na casa de linda Vou me declarando Lindo estou apaixonado Vem montar comigo Hoje não vou tronçado Vou ficar contigo Pra ficar contigo Eu quero a permissão Pra pegar tua mão Beijo a tua boca Te deixar tão louca E te dar meu coração Iô, 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 iô Tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Iô, 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 iô Tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Iô, 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 iô Tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Iô, 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 iô Tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Bota a cela no cavalo e vou galopando Chego na casa de linda, vou me declarando Vem voltar comigo, hoje não vou pro lançado Vou ficar contigo, bota a cela no cavalo e vou galopando Chego na casa de linda, vou me declarando Vem voltar comigo, hoje não vou pro lançado Vou ficar contigo, pra ficar contigo Eu quero a permissão pra pegar tua mão Beijar tua boca, te deixar tão louca E te dar meu coração Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro Quero ficar do teu lado Tô apaixonado, linda, eu sou um vaqueiro, quero ficar do teu lado Ai, ai, ui, ui, no bairro da gemideira Ai, ai, ui, ui, no bairro da gemideira Gêmeo touro na boiada, gêmeo cego lá na feira Gêmea doida, gêmeo doido em festa de gafieira Gêmeo até moça donzela, ai, ai, ui, ui, no bairro da gemideira Gêmeo até moça donzela, ai, ai, ui, ui, no bairro da gemideira Gêmeo noivo com saudade, quando a noiva vai embora Pra gemer na despedida, ele geme e ela chora Ela chora e ele geme, ai, ai, ui, ui Para a gemer não tem hora Ela chora e ele geme, ai, ai, ui, ui Para a gemer não tem hora Tigu-ti, 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 porra Cavalo de pau Ai, ai, ui, ui, no bairro da gemideira Ai, ai, ui, ui, no bairro da gemideira Gêmeo menino e menina Gêmea sogra, gêmea tia Gêmea velha, gêmeo velho Gêmea mãe, gêmea filha Do jeito que eu tô vendo Ai, ai, ui, ui Vai gemer toda a família Do jeito que eu tô vendo Ai, ai, ui, ui Vai gemer toda a família Nas horas que vou dormir Gêmeo que pingo o suor Me arranjo a nega boa Que é pra eu não gemer só Pois na hora do chame Guai, ai, ui, ui Gêmei de dois M.O Pois na hora do chame Guai, ai, ui, ui Gêmei de dois M.O Gêmeo que pingo o suor Ai, ai, ui, ui No bairro da gemideira Ai, ai, ui, ui No bairro da gemideira Ai, ai, ui, ui No bairro da gemideira Ai, ai, ui, ui, no baião da gemedeira